olá pessoal boa noite então neste domingo dia 12 de julho muito frio aqui no rio do sul oito e meia da noite domingo vamos entrar na reta final do nosso curso de oracle né deixa acessar aqui então o nosso a partir de agora então eu vou trabalhar não não como não com o oracle forms mas sim com o oracle reports developer certo então pessoal que a gente vai fazer a partir de agora finalizamos esse curso básico de oracle forms onde a gente viu muita aula né meu cansei aqui de gravar aula de oracle forms até deixa eu ver quantas aulas que foi que a gente fez aqui olha só tudo isso aqui de oracle forms acho que vai dar total umas 150 vídeo-aulas já é muita aula né e olha que porque não tem teria muito mais coisas para mostrar para vocês ainda tá mas vamos lá quem sabe uma na versão futura a gente possa dar continuidade mostrar coisas mais avançadas e do oracle forms mas que a gente já viu com certeza é bastante coisa então o seguinte pessoal a partir de agora vou mostrar a parte do oracle reports ok então aqui no develop switch vejo que a gente estava usando o forms builder certo agora a gente vai usar o reports builder ou seja a parte de relatórios ok então aqui basta a gente entrar aqui e clicar nesse report no vejo que a estrutura dele aqui com o short down do c4j com o start ou a c4j na verdade ele é a mesma coisa parte do servidor ele é a mesma coisa então que o forte o formas de vela vejo que nós temos aqui a mesma coisa a forma de trabalho é exatamente a mesma porque é para web não precisa ter a parte do servidor ali tudo mais tá ok então se precisa vir aqui startar o c4j da mesma forma e aí agora então a gente vai abrir aqui a gente vai abrir aqui então agora o report builder para iniciar a parte criação de relatórios usando vejo que aqui é a mesma coisa na estrutura igual aqui então ele tá pedindo se eu quero ele vai usar aqui então o report build pede para desbloquear claro vamos mudar desbloquear ele certo e agora a gente vai iniciar aqui vejo que inicialmente já de cara cara ele pede se eu quero criar um projeto então aqui usando um assistente relatório ou seja é os wizard né que auxílio no processo de inscrição de relatórios eu posso criar um relatório de forma manual totalmente manual posso abrir um relatório que eu já tenha criado certo e posso eu posso também eu quero aprender alguns conceitos básicos tá certo então aqui pode estar abrindo aqui e tal para tu aprender os conceitos básicos não vem aqui o nosso caso eu vou fechar aqui você poderia estar estudando ali usar o navegador correto ele deu erro porque eu não escolhi o navegador correto no nosso caso aqui a gente vai direto para a ferramenta em si certo lá ele pede então aqui eu agora vou fazer o seguinte vamos criar um manualmente você sabe que eu gosto dele criava novamente se bem que você já estão chegando num ponto aí que acredito que a gente poderia até usar os assistentes aí mas ele teve inicialmente vou criar o primeiro aqui um pouquinho mais manual certo pra dar um pouquinho mais de segurança aí pra vocês tá então olha só então tá já estou aqui eu tenho aqui o meu modelo de dados ontem eu trabalho com a parte do banco ou seja as informações que vão conter no meu relatório é que eu posso ter informações de xml e plsql dsql puro enfim eu tenho as formas de captura dos dados que farão parte do meu relatório ficam desse modelo de esse módulo um aqui então é o nome do meu relatório em si certo então vamos porque o primeiro relatório vai ser relatório de sei lá relatório de de cliente acho que eu nem me lembro mais acho que tem um cliente né rapaz eu tô meio esquecido aqui onde é que tá aqui eu vou abrir então sql plus aqui vou conectar aqui com o meri meri e chover aqui select asterisco from cliente chover até beleza então vou pegar aqui o cliente certo tenho sete linhas aqui de clientes então vamos usar esse cliente ok então vamos voltar pra cá e vamos criar o nosso formulário aqui de cliente nosso formulário nosso relatório de cliente então modelo de dados onde pega os dados esse fonte aqui então vocês vão ver como é que vai ficar o arquivo de vocês ponto jcp ele gera um arquivo ponto jcp então vejo que ele tem a parte de html e daí ele vai jogar aqui dentro a parte do java propriamente dito tá ok então tem aqui o repórter usando wizard tá então bem bem interessante para quem já conhece html aí fica bem fácil entender vejo que é isso aqui ele faz de forma automática aqui então eu tenho aqui o meu layout de papel onde vocês vão poder então estar formatando personalizando o seu relatório tá ok bom até depois tem mais algumas coisas que nós vamos ao que interessa tá depois aqui dentro vai ter alguns parâmetros sistema de consultas grupos então a medida que a gente for inserindo os dados irá aparecer aqui ó as colunas de resumo de fórmula de dados etc tá ok então vamos lá primeira coisa para vocês criarem um relatório vejo que eu dei dois cliques aqui no modelo de dados primeira coisa tem que fazer sempre é listar então os dados para você jogar para o relatório então quais são os dados que eu quero estar jogando no meu relatório certo então aqui tem as formas aqui deu pegar esses dados do banco então inicialmente vamos pegar os dados via sql ou seja a gente vai dar um select lá numa tabela tal eu vou criar um relatório um relatório em cima desse select tá ok do resultado da execução desse select então olha só vocês clicam no sql aqui clica aqui dentro automaticamente ele abre essa caixinha aqui então o que tu pode fazer simplesmente dar um select asterisco aqui é o from e daí vamos dar o nome aqui de cliente pronto então vejo que eu joguei um select aqui e vou dar um ok certo automaticamente então ele pede para mim conectar com o banco porque não tinha feito a conexão ainda então vou conectar com neri neri e xz certo vamos mudar conectar olha olha que aconteceu aqui olha que bacana olha só pessoal vejo que ele me trouxe então todos os itens que eu tenho lá de cliente certo então até eu vou abrir aqui também o nosso nosso o nosso sql developer lá só para facilitar aqui a visualização aqui vejo que eu vou pegar aqui o programas abrindo aqui o que que deu uma trancadinha aqui tá vamos executar ele aqui agora só para a gente acompanhar lá no banco o resultado das informações cadastrar provavelmente alguns novos porque a gente vai criar uns relatórios aqui usando o master search master field também para mostrar como é que faço um relatório em que eu tenha tenha que unir duas tabelas tá ok então aí talvez a gente vai cadastrar alguns novos para a gente poder visualizar isso no relatório né de tal forma que vocês conseguem então entender melhor então isso aqui você já conhece decore salteado aí deixa só acessar aqui opa não era esse aqui esse aqui agora acessou então vejo que eu tenho aqui minha tabela de cliente cliente certo então eu tenho esses dados cadastrados o que que a gente vai fazer agora a gente vai criar um relatório certo nós vamos criar um relatório contendo então essas informações aqui certo então vejo que ó quando eu dei aquele select aqui ele me trouxe todos os campos né que são todos esses campos aqui vejo que é bastante coisa que eu tenho aqui no meu no meu cadastro certo no meu cadastro certo e agora com isso aqui criado a partir disso daqui eu já tenho condições então de criar o meu relatório porque eu já tenho uma consulta aqui até vocês podem vir aqui e renomear esse aqui vejo vejo que vejo olha só que interessante ó no termo de dados apareceu aqui ó consulta porque porque isso aqui eu puxei através de sql tá aqui ele se vocês derem dois cliques aqui é a descrito aqui vejo que ele trouxe aqui se tu quiser mudar aqui ó vou botar aqui ó sql de clientes de cliente ó vejo que ele já mudou aqui para fechar aqui e ele já alterou aqui em cima o nome aqui da minha consulta ok e agora com isso o primeiro passo foi dado vejo que eu trouxe aqui todas as colunas aqui ó aqui no grupos então aparece o grupo chamado g clic código vocês podem estar renomeando também então aparece aqui deixa eu botar clientes aqui aparece então aqui todos os itens os atributos que eu posso estar criando no relatório que a gente vai fazer então na nossa próxima aula um abraço até mais e tchau